Bom, vamos lá então, mais uma, mais um bocadinho, isto corta-se estes bocadinhos aí, estávamos a falar do sofista, da questão do sofista, mas estou a lembrar de um passo muito conhecido no sofista, que é aquele passo sobre o parricídio, patra-leion, patra-leion, não a traduz por parricídio, não é parricídio, parricídio seria patroftónus, é uma agressão ao pai, o que na Grécia é contámbito, portanto o patra-leion é uma agressão, e uma agressão é aquilo que nós chamamos de uma reformulação crítica, compreendo, portanto não é um parricídio, não mata Parménides, Platão depende dos Parménides o tempo todo, o sofista é sobre Parménides, se não houvesse Parménides, a questão já foi anunciada no T-T-183, quando Sócrates diz, ah, Parménides, o venerável, o terrível, não podemos falar dele agora, o sofista é sobre ele, é a compensação, é a continuação do T-T-T-183, é a compensação desse silêncio, a agressão a Parménides é uma crítica à ideia da unidade do ser, ou à tese da unidade do ser, à tese da imobilidade do ser, à tese da relação entre, de que o ser não tem partes, e sobretudo esta ideia de que o ser tem partes, mas essas partes não são partes enumeráveis, são partes constitutivas. É uma tese revolucionária em Platão, a ideia de que uma forma engloba e inclui em si outras formas, mas que essas formas não são partes dela, e para que não sejam partes dela, é necessário que Platão introduza uma tese completamente nova na história da filosofia, que é a tese da participação. A participação aparece no Fédon, mas não aparece explicada, aparece no Parménides e aparece questionada sem resposta, aparece de novo referida no T-T-T. A tese de Platão é de que a participação não é a relação entre um todo e uma sua parte, pode ser entre um todo e um outro todo que está relacionado epistemologicamente com ele. Para isso, para compreender o T-T ou o sofista, é necessário retenir toda a crítica, tendencialmente a crítica anterior e, naturalmente, a crítica posterior, a tese dos grandes géneros, tal como está exposta em 254-256, referir ao grande quadro da dialética, das quatro possibilidades de como uma forma pode ser vista, de como o ser pode ser visto, uma forma englobando outras, outras sendo englobadas por ela, uma forma que contém em si muitos conjuntos, e estes conjuntos são partes, e um conjunto de formas totalmente separadas de tudo. É em relação a este plano, a este quadro ontológico, porque estamos a falar de coisas que são, e epistemológico, porque estamos a relacionar coisas que são, mas que não são idênticas uma à outra. Quando eu digo que João é inteligente, eu estou a dizer que João participa da forma inteligente, pontualmente, não pontualmente, heuristicamente, mas participa, e essa relação de participação não implica que a inteligência seja uma parte de João, nem João seja uma parte da inteligência, e isto é que é completamente novo. Isto é uma reformulação de Parménides, que está metaforicamente descrita com a expressão a agressão do pai, para a tranoia, e não para a racia. Sim, mas é um momento, é o que eu queria dizer, é um momento pontual, é um passo, digamos, que eles fazem um gesto, digamos, portanto eles tomam partido, nesse momento pontual, do sofista. Não sei se a leitura pode ser esta, mas agora deixo-me terminar o momento, até porque sabrá, com certeza, falar, os membros, explicar-me, falar sobre estas questões, uma vez que até traduziu o sofista. Não, participai na tradução. Participou na tradução do sofista. Eu não acredito, já não acredito, na possibilidade de hoje, alguém traduzir seriamente uma obra como sofista, sozinho. São precisos vários talentos que dificilmente se encontram numa pessoa. Por outro lado, trabalhar em equipa, trabalhar em grupo, tem virtualidades, tem problemas, traz problemas, traz dificuldades de comunicação, mas esses problemas podem ser resolvidos, podem ser superados. Eu só acredito, pelo menos comigo, eu desisto de traduzir só, para passar a traduzir em equipa sempre. A sua pergunta era, claro. Pois, como é que faz a leitura, qual é a sua leitura desse passo, quando poderíamos dizer que o estrangeiro, o ITT, o estrangeiro propõe o ITT, tomar, é previsivelmente partido, digamos, do sofista, quando ele diz que vamos admitir, então, que o ser, de alguma maneira, não é, e o não ser, de alguma maneira, é, eu penso que isto é, digamos, tomar, tomar, digamos, pôr-se na posição do sofista, digamos, se se pode dizer. Não, isto, pode ser visto assim. Mas como é que lhe é esse passo? É uma passada. Não, e isso é que há agressão a permanentes, permanentes dizes que o ser é, não ser, não é. Vamos mentir, vamos mentir, é um... Pois, nessa medida, nessa medida é uma agressão, mas não é um porquê sim. Pois, mas como é que lhe é esse passo? Como é que lhe é essa necessidade que o Platão tem de passar? É a chave do sofista. Esse chave, esse passo para mim é a chave do sofista. Ele tem necessidade de passar pelo, fazer-se passar, digamos, pelo sofista. Não, não, porque não é um sofista. Pois. Platão nunca é um sofista. Pode parecer um sofista, mas basta divisar algo, ter uma... É um poema estrangeiro. Pois. Termo, afinal, o estrangeiro como porta-voz transitório, pontual, literário, de Platão. Ele nunca se transforma num sofista. Ele está a mostrar que é possível ler Parménides contra Parménides. Ou seja, criticando Parménides. E que criticar Parménides é adjorná-lo, é adaptá-lo, se quiser. E o que é adaptá-lo? Para mim, é inserir-lo num contexto predicativo. E usar a linguagem conforme a descrição e de pesquisa sobre a realidade. E como é que interpreta, como é que interpreta, o que é que quer dizer com a autorreferencialidade? Da... 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 Predicatividade, do Toro. Do... Desse nome, do... Essa expressão... Pode ter sido infeliz. Mas tem que ver com aquela relação que faz pensar conhecer. Não, eu sei perfeitamente. Quando... O que é que está a falar, e a que é que se refere, e a sua pergunta é ótima. Mas penso que reenvia para a questão do pensar conhecer. Exatamente. Aquilo não é... Portanto, a pergunta é... Não é igno... A resposta à pergunta. O que é que se conhece? O que se conhece o que é? O que é? O que é? O que é? O que pode ser conhecido aqui numa circularidade? É essa circularidade não viciosa que eu considero o suporte, que eu encargo como o suporte dessa autorreferencialidade. Quando eu digo o que é, ou o que é, que é, refere-se ao que pode ser conhecido. E a tese de Parménides é a sustentar que só o que é pode ser conhecido, porque há apenas duas alternativas, que é, que não é. Essas alternativas estão relacionadas por uma negativa que só pode ser interpretada em Parménides como contrariedade, e o objetivo de Platão é mostrar que não é a contrariedade, mas é a alteridade. Em 257 não passa a poder significar outra coisa. Outra coisa que não é menos que qualquer outra coisa com a qual está comparada. Portanto, quando eu digo qualquer coisa tão elementar como um cavalo ou um burro, eu não estou a dizer que o burro ou o cavalo são um não ser um do outro. Estou a dizer que um não é o outro, porque tanto o cavalo é, existe, como o burro existe. Portanto, não existe menos. Nesse sentido, não significa o outro. Um cavalo é uma coisa, um burro é outra coisa, não é um não-cavalo. Uma entidade inexistente. Não, não é esse o problema. Este é o objetivo de Platão no sofista. Não, é outra coisa. E essa outra coisa não é menos. E mais, essa outra coisa não só não é menos, como até pode ser mais. É uma contraposição do ser a si próprio. Portanto, quando eu digo as coisas belas são belas porque participam do belo, estou a dizer que o belo não são as coisas belas e as coisas belas não são o belo. Não quer dizer que não sejam belas. Mas pode também dizer-se que as coisas não belas participam do belo. No sentido privativo. Este belo aparece como um hiper-predicado. O belo como a própria coisa, que é a beleza. E essa coisa é um único indivíduo. E essa coisa não é as outras. Portanto, em relação às outras coisas, ela é o não-ser. Tal como as outras coisas são o não-ser em relação ao belo, em relação a cada forma. Neste sentido, o não-ser é a contraposição entre uma parte do ser e qualquer outra parte dele, do ser que está relacionada com ele, ou que pode ser relacionada com ele. E a única condição para que esta relação seja possível é que não, a negativa, não signifique contrariedade. E este é que é o ponto fundamental. E é isto que Platão quer mostrar definitivamente. O não-ser é outra coisa. E não a negação, o contrário do ser. Como ele diz em 259b do sofista. Há muito tempo que mandei passear essas histórias acerca do ser com o não-ser, com o contrário do ser. Toda essa página, 259b do sofista, representa ao sumário todo o trabalho que Platão esteve a fazer até ali. E anuncia o trabalho que vai fazer a partir dali, quando levanta a questão. Então, e o que é que o Logos tem a ver com isto? Qual é a relação entre o Logos e o ser e o não-ser? Qual é a posição do Logos em relação à verdade e à falsidade? Há ou não há combinação do Logos com o ser e com o não-ser? E em que medida é que essa relação pode ser dita verdadeira ou não-verdadeira? E depois entramos no epílogo da secção central do sofista, que procede à demonstração de que o Logos é, essencialmente, uma relação entre partes. e que essa relação entre partes é articulada pelo verbo, nomeadamente o verbo ser, e que verdade e falsidade são propriedades, poiá, são qualidades dos enunciados. Qualidades que são aplicadas a saber, quando o enunciado diz coisas que são como sendo, a propriedade que lhe é atribuída é verdade. Quando o enunciado diz coisas que não são como não sendo, essa propriedade atribuída tem o nome de falsidade. E é isto que a falsidade verdadeiramente é. Quando falou no que pode ser conhecido, está a referir-se, portanto, ao fragmento 2, não é? Ao verso 2, ao fragmento 2. Vamos, vou dizer-te, As duas únicas coisas que se podem dizer. Pois. Os dois únicos caminhos de investigação, se quiser. Ele dá passo disto, pois, a seguir, que... Fala do que não se pode conhecer também, não é? Que nem é. O que não se pode conhecer. O que não se pode conhecer. E o que não se pode conhecer é o que não é. É o que não é. É o verso 7 do fragmento 2. Exatamente. E depois, exatamente. E depois de seguida diz, nem é mostrável, não é consumável. Não é consumável. Não é consumável. A Nústom, e não A Nústom, e não A Nústom. A Nústom, e não A Nústom, não se pode, exatamente. Não, não, não. O tefra a 6, não pode ser mostrado. Não é consumável. A Ciorno... O Kassiodon não é consumável, quer dizer que formalmente que não é um caminho para o conhecer, mas que como não podemos saber que coisa não é, porque o seu nome é negado, é um não-nome, como por exemplo, não-ser, como por exemplo, Tó-me-éon, ou-me-éon, simplesmente, esse caminho nunca pode proporcionar conhecimento, porque o único caminho que pode proporcionar conhecimento é, que é, o Sestim, o éon, o Tó-éon. Ele diz, ele diz, não é consumável, portanto, a Newstom, não é? A Newstom. E depois o te-frase, o te-frase, o te-frase, não pode ser demonstrado. E mostrado. Ora, isto faz-me pensar no seguinte, é que ele não só diz que não se pode conhecer ou não ser, como nem sequer se pode dizer, ou pensar, conhecer e dizer, que não se pode conhecer ou não ser. É o que me parece, este parece um ponto importante. Quando ele diz a Newstom, não é mostrável, não é consumável e não é mostrável, parece que é essa reiteração. Ele parece que, digamos, nem sequer se pode, não sei se pode dizer assim. Não, a reiteração, aqui está, a expressão é autorreferencial, não é, refere-se a si próprio e não a qualquer coisa que não seja. Ela tem que ser lida num registro do ano de predicativo. Em primeiro lugar, o verso 7, 8 lá, do frágico 2, do plano de Parménides, é a condição que tem de ser verificada para que nos reste apenas um caminho. e esse caminho seja o caminho que é. Portanto, quando Parménides diz, não se pode conhecer o que não é, e Platão repete isso na República 5476-477-1, quando diz, não se pode conhecer o que não é, ele está a dizer, ele está a querer dizer que, portanto, só se pode conhecer o que é. Pois, no entanto, dá-me a impressão que tem qualquer coisa a ver com esse não consumável, não mostrável, tem qualquer coisa a ver com uma espécie de dupla negação, mas também não se pode falar nesses tempos, porque isto remeteríamos para uma espécie de, para um hegel, ou aquela questão do alfego na superação, que é um negar, negar-se esperando, portanto, não podemos, mas não se trata disso. Não. Tratas apenas de dizer, só há duas possibilidades, que é, que não é. A relação entre essas duas possibilidades é de contrariedade ou contradição. Uma delas é inconsumável e não pode ser mostrável. É incognosiva. O te an benóis, não conhecerás. Portanto, resta um caminho. É este resta um caminho. Que é a chave do argumento de Parménides. E essa chave do argumento de Parménides encontra-se entre os versos 15 e 17 do fragmento oitavo do poema, onde ele diz, ficou decidido, é ou não é? E depois concluí. Esta via que não é, não é uma verdadeira via, é anónima, não tem nome, e deve ser abandonada. Enquanto a outra, é, e é autêntica, é tento e moro. Eu queria só corrigir aquilo que disse, não é negar superando, mas é superar, conservando, digamos, relativamente ao Feben. Superar, superar... Meu amigo, isso supõe processo. O processo que o absoluto, que é a própria natureza do absoluto que é ele. Está em processo. Em Parménides não há processo. Pois, mas aqui já estávamos noutro plano, que tem a ver com toda uma... Predicativo. Pois, já é outro, já é outro. Mas, repara, Hegel sofre uma imensa influência por ti. Portanto, o antepredicativo volta a agir sobre ele e para alimentar a noção hegeliana do absoluto. queria ainda topar a questão do que pode ser conhecido. Poderíamos considerar, parece-me interessante até e tem que ver com a sua proposta, não é? Com as suas propostas e com o seu apento da dependicatividade, poder-se-á dizer, poder-se-á falar, mas de qualquer coisa como uma pensamento da potência, quer dizer, ou uma... quer dizer, isso pode ser... Até me estou a lembrar de um... Falando em termos lógicos. de um filósofo contemporâneo o Agamemnon, o Agamemnon, que se deve conhecer, já deve ter... Não, não conheço. Falando em termos lógicos, o argumento de Parménnon tem que ser decidido no contexto modal. E esta que é... Platão, aliás, Parménnon está a falar não só do que se conhece, mas, sobretudo, do que pode ser conhecido. E está a dizer que a única coisa que pode ser conhecido ou pensado que é o que lá está. O único pensável, David Chalmers diz, o único concebível, a coisa concebível, David Chalmers fala de concevability, o que pode ser concebido. Que uma versão atualizada, adjornada, uma vez mais, de Parménnon, o que pode ser conhecido é. porque não pode conhecer-se o que não é. Há uma potência aí de pensamento. Exato. Mas não propriamente em termos aristotélicos. De modo nenhum em termos aristotélicos. Como é isso mesmo? Aristóteles vai buscar essa potência. Há modalidade do argumento. porque os versos 13 e 5 do fragmento 2 do poema de Parménides dizem que é e não pode não ser. Que não é e tem de não ser. Ou que necessariamente não é. Portanto, as cláusulas que completam a formação dos caminhos remetem para contextos modais, contextos da possibilidade que não pode não ser. e da necessidade tem de não ser. Vamos fazer aqui uma pausa, senhor. Como quiser. É porque eu estou, eu estou, eu não sei se está a gravar, sabe? Eu não sei se... Está. Pronto. Porque eu estava, estava preocupado com, não sabia se tinha posto isto a gravar. Pronto. Deixe-me só isso. Sim.